E aí, Raíssa, numa série de minutos. 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 Parabéns, parabéns. Chacabral. Parabéns, Florian. Eu quero que você venha pro meu time, tá? Porque você tem que lembrar que aí você já tem uns 10 com ela. Ela não vai ter tempo de treinança. E aí, Raíssa, uma série de minutos. É uma série que rapidamente já tem aluno. Foi? Só o canal, gente. Vamos fazer uma campanha pra ele. Me escorre, por favor. E aí, Raíssa, uma série de minutos. 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 E aí, Raíssa? Não, eles viraram e não viraram por vontade própria. Por top? Não, porque... Por top de você? E aí, Raíssa, um pouco do alto. Tem vontade de tomar, pô? Eu tô super bem, viu? E aí, Raíssa. Gostou a Eloísa, Sagar? Eu gostei muito de você, mas eu achei que... Que... Ah, peraí, vamos apresentar ela, gente. Olha lá. Desculpa, apresentei. Filme o cu. E acho que é do centro, né? Deve ser do centro, sim. Diz oi. Eu só não sei porque deu problema no... Não falta você. É, acho que as nossas cadeiras não é um problema. A gente tem problema. Acho que o chato deve ter cortado a vida. Deu algum problema, senhor. Desculpa, mas... Realmente não sei o que aconteceu, mas tem futuro, hein? Tem futuro, hein? Soltanismo, soltanismo. Mas é do centro de mentalidade ou físico? A mentalidade é oito. A mentalidade é oito. Dê boas-vindas pro seu único... 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 Não, não.